Neste vídeo vou apresentar a vocês alguns insetos interessantes. Os insetos vêm em todos os tamanhos e formas, mas alguns se destacam pela sua impressionante magnitude. Você já viu algum inseto gigante na sua vida? Não. Se não, meu caro jovem amigo e amiga gafanhotos, tenho uma notícia muito boa para vocês. Neste vídeo vamos conhecer os insetos mais impressionantes gigantes do planeta Terra. Vem comigo então e vamos descobrir. E antes de começar o vídeo, já sabe meu caro amigo e minha amiga, capricha nesse like, desce o dedo no like e inscreva-se no canal se está chegando aqui agora. E de como vocês viram para receber os próximos vídeos. São três de simples cliques, rápidos e práticos. Like, inscrever-se e se anima. Então agora vamos ver uns insetos bem grandes por aí. Quando pensamos em animais grandes, nunca imaginaríamos que os insetos entrariam nesta lista. Pois é, muitos deles tem tamanhos que podem sim te surpreender, meu caro jovem gafanhoto. Mas, claro que não falo gigantes, não me refiro a insetos do tamanho de um carro ou de um ônibus. Isso, apesar que no passado existiam muitos insetos grandes. Já tem um vídeo aqui no canal que eu falo somente sobre os insetos gigantes do passado. Vou deixar o link aqui no card para vocês conferirem lá depois. Então, sem mais delongas, vamos a uma incrível lista dos dez maiores insetos encontrados em nosso planeta. Até hoje, né? Primeiro da lista, o Besouro Golias. Esse gigante pequeno, o Besouro, pode atingir até 11 centímetros de comprimento e é nativo lá da África. O segundo da lista, o Gigante de Stik. Este inseto pau, da Malásia, é considerado o mais longo do mundo, medindo incríveis 56 centímetros de comprimento. Terceiro da lista, a Mariposa Atlas. Com uma envergadura de até 30 centímetros de comprimento, esta é uma das maiores mariposas do mundo, encontrada no Sudeste Asiático. Quarto da lista, o Zangão Carpinteiro. Esta espécie de abelha pode atingir até cerca de 3 centímetros de comprimento e é conhecida por sua impressionante aparência metálica. Por ser uma abelha, 3 centímetros é um pouquinho grande. Quinto da lista, o Grilo Gigante. Encontrado na África e na Ásia, este grilo pode atingir cerca de 7 centímetros de comprimento e é conhecido por seu canto alto e estrintente. Sexto da lista, o Bicho Pau Titã. Com cerca de 20 centímetros de comprimento, este é um dos maiores insetos pau do mundo. Encontrado lá na Austrália. Tinha que ser na Austrália, né? Sétimo da lista, o Gafanhoto Ueta. Encontrado na Nova Zelândia, este gafanhoto pode atingir até 10 centímetros de comprimento e é conhecido por sua aparência impressionante. Oitavo da lista, a Libélula Anax. Uma envergadura de até 12 centímetros de comprimento. Esta é uma das maiores libélulas do mundo, encontrada em vários continentes. Sétimo da lista, o Besouro Titã. Este besouro de proporções impressionantes. Podem atingir até 17 centímetros de comprimento e é encontrado na América do Sul. Décimo e último da lista, o Gafanhoto Lanterfly. Este gafanhoto impressionante é da Ásia, podendo atingir cerca de 21 centímetros de comprimento e é conhecido por sua aparência colorida e bastante exótica. Esses incríveis insetos demonstram a diversidade e magnitude da vida selvagem em nosso planeta, deixando-nos maravilhados com as maravilhas da natureza por aí. Se você chegou até neste vídeo e não deixou pelo menos um like porque você conheceu os insetos mais gigantes do mundo, não é possível. Eles vão aparecer aí na sua casa se você tiver medo, viu? Só para avisar, tá? É brincadeira. Mas capricha no like, desce o dedo nesse like, inscreva-se no canal se inscreveu até agora e de combo sininho. E também compartilhe este vídeo com seus amigos que gostam de insetos. Eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima.